Deus está aqui, Deus está aí. Com esse sentimento, eu convido você, venha comigo. Vamos para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Estamos na série Jeremias e aprendendo muito. Olha o capítulo 23 de Jeremias, que coisa mais tremenda. Aqui nós contemplamos um profeta tremendo. Seus ossos estavam tremendo dentro dele, como ele mesmo afirmou. Nós falamos sobre isso no último episódio. Mas a mensagem continuava. Jeremias estava disposto, se fosse preciso, a pagar com a sua própria vida. Mas disposto a apresentar o que Deus queria que ele apresentasse. A apresentar exatamente o que Deus desejava falar. Vamos ler hoje Jeremias 23 e o verso 21. Olha só, ele estava abordando a questão dos profetas, que não tinham nada para falar. Que inventavam coisas de seu próprio sentimento. Profetas que mexiam na palavra. Que atualizavam a palavra. Ouça bem o que Deus está falando através de Jeremias. Deus diz, eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Quantos estão por aí, falando em alto e bom som, com tanta iluminação maravilhosa, né? Com tantos equipamentos belíssimos, profetizando. Mas não é o que Deus quer falar. Não é o que Deus quer dizer. Parece que nós estamos vivendo tudo de novo. Que coisa mais tremenda, gente. Eram profetas mentirosos. E por isso o sofrimento de Jeremias. Porque ele tinha que falar verdades. Ele tinha que apresentar a Deus como Deus realmente é. E quando a gente chega no verso 24 de Jeremias. Quando ele é voz de Deus dizendo exatamente o que Deus quer que ele fale. Eu me sinto muito pequeno. É verdade, gente. Eu me sinto pequeno demais. Eu sei que tem gente que dá gargalhada de um trabalho como a gente faz aqui, né? Do modo como a gente faz. Mas eu não estou nem aí. Olha só. Verso 24 do capítulo 23 de Jeremias. Se você nunca leu, leia com cuidado este verso. É Deus falando, gente. É Deus falando através do nosso profeta Jeremias. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche a terra? Não sou eu aquele que enche o céu? Meu Deus. De novo. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Que palavra. E eu estou certo que Jeremias entendeu muito bem o que Deus estava querendo falar. Se tem algo que eu vou descobrindo no decorrer do trabalho, da vida, do ministério, de nosso profeta Jeremias, se tem algo que eu vou percebendo, é a disposição dele para entender o que Deus queria falar. Eu já ouvi até ali alguém dizendo que Jeremias não entendia o que Deus estava querendo falar, mas ele falava mesmo assim. Conversa fiada de novo. É. Conversa fiada de novo. Baboseira. Jeremias entendia, sim, muito bem o que Deus estava querendo dizer. Muito bem. Jeremias não precisava cursar pós-doutorado, pós-pós-pós. Não, não, não. Lá mesmo, em Anatote, ele já começou a entender tudo o que Deus queria falar através dele. Ele sabia muito bem que teria que tremer. Ele sabia muito bem que não seria nada fácil. Por isso ele diz, Deus, eu não sou digno. Deus, eu não posso. Escolhe outro, Deus. Escolhe outro. Não, Jeremias, é você mesmo. E Jeremias está entendendo muito bem a transcendência, a imanência de Deus. Verdade. Não sou eu que encho a terra e os céus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Está aqui comigo nesse estúdio. Está aí com você. Está aqui no nosso hemisfério. Está lá no oriente. Enquanto alguns dormem, outros estão trabalhando durante o dia, outros estão dormindo à noite. Fusos horários tão diferenciados que fazem as pessoas se perderem nos seus horários. Tivemos, né? Tivemos aí a reunião internacional do Transform World. E foi uma grande confusão no início. Porque lá na Austrália era dia, aqui era noite, lá na Coreia era noite, aqui era dia. Enfim, uma confusão muito grande no início. O fuso horário. Mas Deus não se perde em nada disso. Deus não é controlado por fuso horário. Quando a gente faz uma viagem internacional longa, assim, como por exemplo, do Brasil para a Coreia, ou do Brasil para o Japão, né? Para a China, onde já estive, ou Tailândia. Ah, na fronteira com a Coreia do Norte, quando lá é dia, aqui o pessoal está dormindo. E quando a gente volta e chega no nosso país novamente, você fica com o jack lag, que eles falam, né? Fica com uma cabeça ruim, fica tonto e tal, porque é muito sono. Mas Deus não fica com nada disso. Ele é Deus, poderoso Deus. Ele não depende de fuso horário algum. E Jeremias está entendendo tudo isso. Ele entendeu tudo isso. Para passar a mensagem ao povo. Ah, meu Deus. Pergunta ao Senhor. Não sou eu que encho a terra e o céu? Não sou eu que estou em todos os lugares ao mesmo tempo? Jeremias disposto a entregar a palavra. Oh, meu Deus, ajude-me a estar disposto a entregar a Tua palavra. Ajude-me a ser uma bênção nesta terra, Senhor. Ajude-me a falar o que tens para que eu fale baseado na Tua palavra. Senhor, ajude-me a falar as verdades da Tua palavra, que exige transformação, regeneração, deixar maus caminhos, pecados. Deus, ajude-me, Senhor, a ter esta coragem. Ah, Senhor. Olhe para tantos que parece que estão perdendo ou se perdendo em sentimentos incríveis. Ah, meu Deus, ajude-nos a Te amar cada dia mais. Isso sim. Obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu desejo que vocês amem cada dia mais a palavra do nosso Deus. É isso mesmo. Agora curta o vídeo, comente com sabedoria, mas comente mesmo com sabedoria para abençoar outros. Até amanhã.